Fala Moçada Bom dia, boa tarde, boa noite Saindo aqui de Bom Jesus do Amparo Acabou que... Eu gravei o vídeo vindo pra cá Gente, quem quiser assistir o vídeo anterior A gente vindo pra Bom Jesus do Amparo Acabou que O local que eu tava vindo Era bem na praça Foi até bom Fiquei bem em cima Do local que eu precisava vindo Que era o consultório do Otolo, lógico ali Deu tudo certo Final Vambora de Bom Jesus Vamos pegar a 381 de novo Acelerar ali No outro vídeo eu não falei a data De hoje, hoje é dia 20 de Março De 2024, né Moçada Eu falei aí Tem algumas questões Sobre a duplicação da 381 Que devem Ser adiantadas esse ano Tomara que sim, né Vamos ver, vamos aguardar O cara foi esperto A cidade aí Bem tranquila Ponte Jesus do Amparo Fica a cerca de 6 km Ali do Trevo de Bom Jesus Que é... Que é um pouco pra cima lá do Do Trevo de Itamira Pode sair lá na frente Bem mais rápido que eu Tô mais esperto Mas desse aí do lado já sai Mais facilmente Mas ali é tranquilo Que não tem ultramão nem nada Supercate Antoni aqui É o mesmo que tem lá na nossa cidade Ela é mais antiga aqui, né Aqui é o... A matriz do... Opa! Opa, tinha um quebra-mola ali, eu não vi. Isso aí, lotado. A ponte doida aí, um abaixo, um botão, um botão. Aluno saindo da escola, isso é um perigo. É, agora que vamos. Cidade bem pequenininha mesmo. Se eu não me engano, aí deve ter quase um pouquinho a mais de habitantes só do que Nova União. São três e pouca da tarde. Pessoal do depósito ali, eu já vi eles no Instagram, eles postam bastante vídeo, bacana. Descolada Peugeot, não é muito comum por aqui na nossa região ter descolada Peugeot rodando. Gente do céu, eu saí 20 quilômetros aqui pra fazer uma limpeza, limpeza nos dentes, né? Que a gente faz com essa dentista a cada seis meses, é uma dentista muito boa na ela. Ela mudou lá da cidade e a cidade é vizinha aqui, é bem pertinho, é 20 quilômetros. Aí eu venho aqui, continuo fazendo os tratamentos com ela. Bom, aqui uma vez pro mês, dá uma passeada também. Isso é muito próximo, então, compensa. Ela já é moça dentista há muito tempo, não conseguiu. Essa é a lei de profissional, aí a gente vai... Dando preferência pra ela. Gente, os vídeos que eu fazia desviando da BR-3001, eu saía nesse lugarzinho aqui, ó. Saía aqui e saía na BR-3001. Quando tinha obra, a gente saía já no trevo ali na frente. Ganhava um pouquinho de fôlego no trânsito. Quando eu tava muito parado, sabe? Mais rápido um pouco, né? Parece que vai ver um chuvão esses dias. Tá complicado. Esses dias tá muito calor aqui na nossa cidade. Muito perigoso até cair granizo hoje. Pelo que a gente tá vendo nas nuvens aqui, né? Que é sempre assim, quando tem essa onda de calor intenso, muito calor. Aí quando forma essas nuvens assim, são nuvens muito carregadas e normalmente granizo. Alto calor, alta temperatura, formam essas nuvens. Nuvens muito carregadas, muito energizadas, digamos assim, né? Aí forma granizo. Os cristais de gelo lá. E cai granizo, né? Deus me livre granizo. Mas a gente tá precisando muito de chuva na região. Lá em casa mesmo a gente colocou adubo lá nas montações. E sem chuva, o adubo não adianta nada. Se não chover, porque lá a gente não tem irrigação, né? A gente depende da chuva exclusivamente lá na nossa região. Lá chove muito. Mas esses dias aí que a gente adubou, não tava chovendo. Mara que hoje caia alguma chuvinha lá pra dar uma ajuda. Duas semanas já. Uma semana ou duas que a gente já adubou lá tudo. E não tem caído chuva. Mara que hoje chova. Duas que deram. Estão de óculos nesse escuro que tá aqui. Não vai assim. Bora que não. Estamos chegando a 381 já. São seis quilômetros apenas da cidade de Mojo Jesus. Do centro lá, né? Até a BR-381. Bem rapidinho. É um pouco mais do que a distância de novo. Parecida a 9.9. Mais não, né? Dá o dobro mais ou menos. Mas as duas distâncias são bem pequenas. Então é tranquilo. Eu tava até falando com a doutora ali. A gente falando que ir pra BH é um caos. Tem hora, né? Sempre que dá um trânsito lá, chega na BH. Se aquela BR-2000 que tá pra fazer desde 2014 por dentro ali é... NMG-855, né? Que é aquela de Itacuaraçu até Santa Luzia. A continuação dela sairia aqui em Mojo Jesus do Amparo. Né? Aí aqui de Mojo Jesus do Amparo a gente já conseguiria desviar totalmente da 381. Por quê? Porque ela ligaria aqui nessas BRs aqui. Essas BRs tem ligação com aquela 4-3-6, né? Se eu não me engano. Que é aquela que vai pra Goiás ali. Que vai pra Itabira e tal. 4-3-6. É. Acho que não é 3-6 que é 3-5. Uma coisa tinha. 4-3-4. Uma dessas aí. Aí tem ligação com essas BRs todas. Essas... Rodovias acho que estatuais, se não me engano. Aí ficaria uma malha muito melhor pra gente seguir. A gente passaria por dentro aqui, ó. Sairia totalmente da 381. A gente nem cortaria a 381, mas não é triunfo. Sairia lá de Belo Horizonte, Santa Luzia, Itacuaraçu de Minas, Nova União, Mojo Jesus do Amparo, Itabeira e assim por diante. E de lá a gente conseguiria ir pra onde a gente quisesse, né? Sem acessar a 381. Ou acessar dali pra baixo. Dependendo do caso da pessoa, né? Se essa BRzinha tivesse ficado pronta... Nossa, seria sensacional. Tem ponte lá pronta já em Nova União. Tem já a ponte que já começou a obra lá em Itacuaraçu. Mas até hoje nada. É isso aí, gente. Acabamos de pegar a 381 novamente. Aqui totalmente duplicado. Três pistas pra subir. É um trecho já liberado, lot 7. Trecho já duplicado totalmente, né? Até chegar perto de cá. E o pessoal tá na obra lá ainda. O pessoal tá dando uma re-metalizada aí, cortando o mato. Porque o mato tá alto pra carão. É isso aí. E por aqui vamos. Aí, do outro vídeo que eu tinha falado aí, são os gabiões. Na direita aí. Aqui teve muito problema de desbarrancamento, né? De desbarrancar terra, barro pra pista aí. Mas com esses gabiões, esse problema foi solucionado, graças a Deus. Graças ao pessoal que fez a obra também, né? Ficou muito bom. E não desbarranca mais. Aqui são três pistas subindo, mas garra um pouquinho aqui. Os caminhões vão pra esquerda, às vezes, né? Pra... Ultrapassar os mais lentos. Aí dá essa... Essa pequena agarrada, assim. E depois libera de novo. Tem hora que tem muito caminhão pra pista. Muito mesmo. Aí os mais leves, os mais rápidos. Às vezes vão pra esquerda. Aí dá uma atrasadinha um pouco, mas libera rapidinho. 5,44 diesel S500, 554 comum, 3,35 ali. Ó o álcool. Sinto alguma coisa ali em gasolina. Deu pra ver direito. É, parece que vai vir chuva mesmo hoje. Toma água. Ficar esperto sempre aqui, moçada. Até o dia lá e ultrapassar o meu irmão ali em cima. Eu venho no caminhão e ele no outro. Quando eu botei pra ultrapassar ali no alto, ali na baixo. Quando... Acaba ali. Dá pra... Pra avistar lá na frente. A BRF tá aqui, direto, direto, direto. Olhando a velocidade. Então tem que ficar esperto aí. Se estiver um pouquinho acima da velocidade, você toma... Não, 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 não. Ficar muito esperto. Porque eles tão... Estão direto ali fazendo fiscalizações aqui na... Não sei se vão colocar radares, alguma coisa assim. E já fica fazendo uma fiscalização preventiva, né. Dos pontos onde que o pessoal acelera mais. Pra ter um... Colocar radar depois. Mas vocês tão aqui direto, direto mesmo. Tem que dar uma diminuída já. Aqui o carro pequeno 110, né. Veio aqui no GRAND. Se não me engano é 80 até a moçada aqui. E aí... Hoje eles não estão ali. Vou subir os buracos aqui. Eles sempre ficam ali. Lá naquela placa mais ou menos. Aquela placa... Lá na frente. Aqui ou lá embaixo. Perto da... Da... Da badeireira Zander ali. Da... Da... Opa. Opa. Aqui eles haven't bien. Aqui. Opa. Tá. Vamos olhar aqui esse gasolinho 549, eu não falei naquele outro posto aqui tá 549 Aqui também o pessoal da BRF não tá hoje não tá mais tranquilo hoje que é o corpo de bombeiros outro dia infelizmente morreu um rapaz aqui do caminhão teve um acidente em Nova União um acidente relativamente simples mas aí teve retenção teve retenção de veículos aí deu trânsito no desse trânsito teve um outro acidente ali o caminhão acho que vinha um pouco mais veloz vazio, capotou ali no meio da pista acertou com os carros, capotou ali no meio do canteiro aliás frente ao bombeiros ali onde tem aquele retorno operacional aí infelizmente o motorista faleceu é, a gente tá chovendo realmente que novo é, graças a Deus estamos precisando de chuva olha que doideira né aqui tá seco, aqui não tá chovendo lá na frente já, onde que as caídas estão subindo lá já tá chovendo então é o horário da gente ficar a hora da gente ficar esperto porque de repente a pista vai ficar molhada aqui já começam algumas gotas e ali um pouco pra frente a pista já vai ficar molhada bem na curva, é de vocês ver ali embaixo já tá mais molhado um pouquinho aqui ó, que interessante bem na curva já tá mais molhado é um perigo esse junto a esse óleo da pista aí né bem na curva, já começa a chover então isso é, tem que ficar muito, muito atento e diminuir a velocidade porque é nessa hora que a pista tá mais escorregadinha é um horário que escorrega, não escorrega mesmo na hora que você dá uma pisada no freio o freio trava, não responde mais o carro derrapa naquela pista de concreto eu acho que a aderência é melhor tá nessa aqui igual que eu tô aqui na marginal eu acho que ela é mais lisa ela é mais complicada por conta chovendo assim ela derrapa mais aquela de concreto pelo menos nesse ponto eu acho ela melhor ela tem uma ranhura maior ela desgasta mais o pneu mas ela protege mais na hora da chuva por exemplo na hora de derrapar ela derrapa menos isso pro meu entendimento tá gente tem gente que acha que não, mas eu acho que só moçada aí, o vídeo de hoje foi isso aí vamos encerrar aqui debaixo de chuva na cidade de Nova União bairro de Nova Aparecida a gente começou o vídeo aqui hoje cedo mais cedo vamos terminar aqui em Nova Aparecida também um grande abraço até a próxima gente, adeus um grande abraço 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 um grande abraço